Bom dia pessoal, hoje domingo 3 de setembro e eu estou aqui mais uma vez fazendo a edição deste pequeno vídeo para postar nas nossas redes sociais, em especial no nosso canal do Youtube que é Adrenalina para Não Envelhecer são mais de 8 mil vídeos, todos de minha autoria e abordando diversos assuntos, até política Deus me livre, Nossa Senhora me defenda, Deus me perdoe mas aí neste vídeo eu estou relatando um passeio muito agradável que eu e a Sandra fizemos mais um que foi na Taíba, Taíba Praia Oeste, na Taíba não, na Tabuba, a Taíba foi na semana passada a Sandra lá de dentro já me corrigiu, rapaz que mulher, lá de dentro ela já me corrigiu Taíba foi na semana passada, é porque aqui é Tabuba, é porque nós fomos encontrar aqui fomos muito bem recepcionados aqui pelo casal Marcos e Ana Ximenez e lá encontramos o Jocely, a esposa, os filhos e foi pesca, foi pesca, foi kite, foi um negócio interessante por isso que eu confundi com a Taíba, porque na semana passada nós estivemos lá na casa semana atrasada, a mulher todo tempo me corrigindo, lá na casa do Ademar, na Taíba onde fomos muito bem recebidos também por ele, pela esposa, mas é, lembrei né e lembrei do nome né, lembrar do nome das pessoas e o Ademar Maia, que se é Maia é bom né Fernando Maia, é um dos maiores pescadores que eu já conheci e o homem também gosta do kite, ele ia colocar uma escolinha de kite comprou aí uns quatro kite material e depois desistiu, porque ele gosta mais é de pescar e eu fui ver esse material dele, terminei comprando um trapézio e ainda nem acertei com ele viu Ademar, tem que te pagar o trapézio rapaz e diga o preço, para eu mandar o pix mas aí voltando aí para a nossa tabuba aí nessa praia linda e maravilhosa eu e a Sandra agradecemos a acolhida, a recepção do Marcos que é essa pessoa adorável, que nós conhecemos desde a metade do século passado, lá do São João do Tauap né Marcos, onde ele nasceu, junto com a Sandra, onde eu cheguei lá aos 13 anos e ele me mostrou até a foto do seu primeiro carro do seu chevette amarelo, que eu nunca esqueci nunca esqueci então foi maravilhoso, foi lindo, foi formidável agora o que foi que aconteceu de interessante? só pegaram Bagri e Baiacu é por isso que eu dei uma pausa na pesca e fui para o kite surf é isso, beijos no coração